E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais esse vídeo aqui para o canal E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês Os meus casais de canários que eu formei E quais foram os critérios que eu usei para fazer a formação aqui dos canários E eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo Por isso que eu convido você a me acompanhar nesse vídeo até o final Já deixa o seu like, para que você não venha a esquecer E antes de iniciar o vídeo eu quero agradecer a todos vocês que é inscrito no canal Que comenta nos meus vídeos aqui, eu acho muito legal Eu confesso para você que eu leio todos os comentários Obrigada a você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais E você que sempre está interagindo com o canal Falar em interagir, pessoal, eu quero orientar todos vocês Que o pessoal que não está interagindo com o canal Infelizmente não estão recebendo as notificações O YouTube não está notificando as pessoas que não estão interagindo com o canal Por isso que eu peço que você interaja, né? Dá um joinha, dá um like, você já está interagindo com o canal, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que interagem com o canal Você que é inscrito e você que é novo por aqui Ainda não é inscrito no canal Eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal Clique em se inscrever, clique também no sininho Para ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal Você vai ser avisado O meu nome é Valdecir E esse é o canal CF Criadores de Canários Pessoal, já iniciando o nosso vídeo Pessoal, nós sabemos que na hora de acasalar os pássaros Sempre tem aquela regra, né? Que a gente usa, né? Entre cruzar canários No meu caso aqui, que é canários de cor Sempre o canário vermelho intenso Com o canário vermelho nevado Ou vice-versa, né? A fêmea nevada, o macho intenso Ou a fêmea intensa e o macho nevado Lembrando, pessoal, que toda a sua formação Na hora de formar um casal Um tem que corrigir o defeito do outro Se um canário é pequeno O outro tem que ser um pouquinho maior Para dar uma compensação, beleza? Certinho? Se um tem a pena curta Você coloca com pena longa Se o outro tem pena longa Você coloca com pena curta Para quê, pessoal? Para ser um canário bonito Canário vicioso, né? Se você colocar a pena curta com pena curta Olha assim, irmão O que é canário pena curta? Canário pena curta Precisa que ele passa a canário Que tem realmente a pena curta Ou seja, a pena é rente ao corpo Então ele dá o formato de um pássaro fininho Miúdo, né? E o canário pena longa Também ele tem a pena mais longa mesmo Então ele dá o formato de um canário mais fofo Mesmo que ele é um canário intenso, né? Ele é um canário graúdo, né? Ele tem uma boa para o macho, beleza? Então nós temos que ter esse controle aí E lembrando, pessoal, de nunca cruzar Canário pena longa com pena longa Para que não venha dar problema mais para frente Até mesmo o cisto de pena, né? Que gera aí do cruzamento mal feito E acaba aí dando esses bobreminhas, beleza? Pessoal, para me mostrar melhor os meus casais Eu vou estar pegando o telefone na mão aqui E eu convido que você nos acompanhe, beleza? Vamos lá? Tomamos que vamos! Gira o vídeo! Pessoal, já iniciando nosso vídeo Eu vou mostrar para vocês aqui meus canários De uma forma ampla, né? Esses são os meus casais de canários E agora eu vou estar mostrando para vocês Cada um, né? Individual Essa é a primeira gaiola, tá? Pessoal, esse aqui é um canário fêmea Tá? E ela é uma canária fêmea vermelha Ela tem uma névoa por cima Não sei se vocês conseguem observar Por cima da cor dela Ela tem uma plumagem boa, né? Não é uma pena média, né? Só que ela não é aquela nevada mesmo, sabe? Ela tem uma névoa bem fininha Mas vai dar bom com esse canário aqui Que é um canário que a cor dele não é tão vermelha Mas é intenso, sabe? Mas ele sai um pouco mais diluído Então ela vai estar corrigindo melhor a cor dele Entendeu? Aqui o objetivo dessa gaiola aqui É melhorar a cor, tá? Certinho? Então esse é o primeiro casal meu aqui No segundo casal aqui, pessoal Nós temos aqui Um canário macho intenso E essa fêmea aqui, pessoal Também no mesmo objetivo, tá? Aqui no caso ela é quase intensa, né? Só que a plumagem dela é um pouquinho melhor Veja que esse canário aqui Ele é mais fininho A plumagem Esse é a pena curta, né? E mesmo que ela não seja nevada Mas a plumagem dela é a pena média Então ela é mais encorpada Então sai canários bons Por quê? Você não pode colocar pena curta com pena curta Então se a canária tem uma pena média Uma plumagem melhor Então sai filhotes aí muito bons também, tá? Aqui na terceira gaiola, pessoal Eu tô com esse canário vermelho intenso Né? E tô esperando uma canária vermelha nevada Tô vendo com o meu amigo Devanir, né? Até quero mandar um abraço aí pro Devanir Que é um amigo meu aqui, né? Um grande canário-incultor Né? E peguei muitos canários dele aqui Porque realmente ele cria canários muito bons Pessoal, aqui tá um segundo casal Nesse segundo casal aqui, pessoal Ele segue o padrão normal, né? Que é o vermelho intenso Deixa eu mostrar pra vocês que canário lindo Ó Lembrando, pessoal Que eu não uso pigmento, viu? Não Esses são canários natural Nada contra quem usa, viu? Me perdoe, tá? Não tem nada contra quem usa Acho muito bonito, tá? Mas é que realmente Aqui na hora de vender Na nossa região Fica mais difícil Então esse é um canário vermelho natural Tá? Intenso E essa é uma canária vermelha nevada Essa é bem nevada De pena longa, tá vendo? Então esse é um cruzamento tradicional Então eu espero tirar as filhotes Muito bom daqui Essa foi a quarta gaiola, tá? Na quinta gaiola, pessoal Eu esteio do mesmo jeito Só que tá ao contrário Aqui eu tenho um macho nevado Pena longa Um canário graúdo Olha que canário, gente Que lindo Olha Esse canário eu vou cruzar Com essa canária vermelha intensa Tá? Então ela é uma canária vermelha intensa Boa de plumagem Uma canária boa de tamanho Tá? O que acontece, pessoal? Muitas das vezes Se você colocar uma canária ruim de cor Ela dilui o vermelho do canário Né? Tende a diluir Então você tem que sempre procurar Cruzar um nevado Né? Bom assim de cor E a fêmea também Tá bom? Vamos aqui pra sexta gaiola Na sexta gaiola, pessoal Eu tenho aqui, ó Um canário Tá? Ele não é muito grande Ele é um canário vermelho Intenso Pena curta Veja que a pena é bem rente ao corpo Tá bom? E aqui eu tenho uma canária Vermelha Ela é de fator vermelho Né? Não chega a ser vermelho Ela foi diluída, né? Esse é um exemplo, pessoal De quando você cruza um canário vermelho Com um canário que é mais fraco de cor Ele dilui, tá? Mas como eu sei Que o pai dessa canária É um bom Era um canário bom de cor Ela tem A genética de canário vermelho Né? Ela é uma canária muito boa de tamanho É uma canária rubina De olhos vermelhos Tá? E eu vou estar cruzando ele Com ela Qual que é a finalidade aqui? Qual que é o critério? O critério aqui, pessoal É corrigir o tamanho desse canário Tá? Que ele é bem pequeno Assim, sabe? Bem A pena dele é bem curta E ele é pequeno de tamanho também E a canária é uma canária bem grande E eu tenho certeza Que vai sair canária Filhotes muito bonitos aqui Tá? É... No... Vamos agora pro sétimo 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 Sétima gaiola Aqui, pessoal Eu tenho uma canária vermelha Tá? Intensa Pigmentada Tá? Então, até eu vou dar uma comparação Essa é uma canária Pigmentada vermelha Olha que canária linda, pessoal Ela é uma alinhada da FOB Né? É uma canária de De genética apurada Veja que ela é muito bonita mesmo É... E eu vou estar cruzando ela Com esse canário bronze Valdeci, mas qual que é o critério teu aí? Tá tudo errado Linha escura Linha clara Bronze Vermelho Você tem que cruzar com a canária nevada? Sim Mas aqui é o seguinte Todo ano eu tiro canário pintado de vermelho E eu vendo tudo Então a procura aqui é muito grande E eu gosto também Eu gosto muito De fazer esses cruzamentos Sabe pra ver o que que dá Então, com certeza Eu vou estar usando essa fêmea Com outros canários também Entendeu? Por ela ser uma canária Muito boa de genética Com certeza, né? Mas aqui o objetivo É tirar canário pintado mesmo de vermelho Tá certo? Então, esse é um canário Cobre Sem pigmento É um canário lindo E ela é uma canária Com pigmento E eu tenho certeza Que aqui vai sair canários Bonitos Lindo pintado Que eu gosto muito São os famosos SRD No oitavo casal Pessoal Olha o que que eu tenho aqui Eu tenho, pessoal É Uma canária F1 Que eles falam, né? Ela é filha de Gloster, né? Ela é filha de Gloster Ele é uma canária Bonita Tá vendo? Só que o tupete dela Não é tão bom Pois era Por ela não ser Pura de raça, né? Então o tupete dela Ela não saiu Tão bonita Mas esse rapazinho Aqui Ele tem uma Ele é um Gloster Puro, né? Olha que lindo E ele com essa Cabeçona dele Aí eu tenho certeza Né? É Que vai sair um Cilhote muito bonito Aqui Com o tupetão E eu tenho certeza Que vocês vão me acompanhar Aí, beleza? Lembrando, pessoal Que eu tô dando Medicamento Aqui, ó Tá? É Tô dando aqui Medicamento Pra eles Por isso que a água Tá dessa cor, tá? Beleza? É Então, pessoal É É É isso aí Então aqui Vai sair o Filhote de canários Gloster Né? Ele é Ele é um canário Puro, Gloster E ela é uma film Mas eu tenho certeza Que vai sair Canário muito bonito Aqui Porque ela Ela tem um tupete Bonito Mas não é Aquele tupetão Sabe? Ó E o último casal Pessoal Que eu tenho aqui Vou mostrar pra vocês Tá meio escuro aqui É Deixa eu Concentrar um pouco Mais aqui Esse é um canário Pessoal Deixa eu Fazer assim Isso Esse é um canário Verde Intenso Não sei se dá pra mostrar Pra vocês Ele é bem verde Mesmo A filmagem Ficando meio amarelada Mas ele é bem verdinho E essa é uma fêmea Verde também Aqui são Os famosos Canários Verde intenso Ou conhecido Como salsa Né? E ele é um canário Minha pena Tá vendo? Canário bonito E eu tenho certeza Que vai sair canários Lindo daqui Tá bom? Então pessoal Esses aí São os meus casais Aqui O critério Sempre que eu uso É em relação A plumagem Né? E sobrou Essas fêmeas aqui Algumas já estão vendidas E duas Eu vou deixar É como Uma reserva Né? Vai que alguma Não se dá bem Né? Beleza? Eu rezo A voadeira Tá vazio Agora é só esperar O filhote Certinho? Beleza galera? É só Gostar do vídeo aí? Se gostou Deixa o like Tá bom? Deixa nos comentários aí Quais casacos Ele tá criando Ó Deixa o comentário aí Tá bom? Muito obrigado Obrigado por ficar Comigo nesse vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Fica todos com ele Com Jesus No coração É só